E aí pessoal, sejam bem-vindos a uma aventura no Bloxfruits e nesse episódio eu vou terminar o que eu comecei. Pra quem não sabe, eu tô fazendo uma série de Bloxfruits há um tempo e eu comecei a minha missão pra conseguir pegar a Yama, uma das espadas que formam a Cursed Dual Katana. E a outra espada que forma a CDK é a Toshita, que eu também preciso pegar. Eu até fiz uma missão pra pegar ela, mas deu tudo errado. E se vinha um cálice de Deus, quando eu matar os Elite Boys, a gente vai tentar pegar ela. Mas primeiro eu vou focar na Yama. Eu comecei essa missão pra pegar ela e até agora eu não consegui. Eu preciso derrotar pelo menos 30 Elite Boys, mano. Posso conseguir pegar com 20, com 25. Teve gente que pegou com 20. Eu tentei pegar com 20 e me dei muito mal. Morri, não fui digna. Até com 26 Elite Boys eu tentei pegar essa bendida da Yama e não consegui, gente. Então eu vou até o castelo aqui agora pra enfim pegar os 30 Elite Boys e conseguir puxar a Yama lá na Hydra Island. Que é a ilha onde ela fica escondida lá numa caverna. Vamos falar aqui com o Elite Hunter, né? Ele que libera os Elite Boys pra gente. E ele liberou aqui pra gente o Elite Boys na Porte Turton. Que é lá no Porto. É a primeira ilha aqui do C3. E é o Diablo. Ainda bem que foi lá porque lá não é difícil de achar o Diablo não, gente. E antes de eu matar esse Elite Boys, já deixa o like e se inscreve aí no canal. Se você quer ter 7 anos de pura sorte, deixa o like aí. Se vocês quiserem, né? Ter 7 anos de pura sorte aí. Eu quero. Então eu mesma já vou deixar o like no meu próprio vídeo. Porque eu quero ter sorte. Eu tô precisando de sorte. Porque até agora eu não consegui sorte pra pegar esse Yama. Mano, eu vou ter que matar os 30 Elite Boys. Pô, teve gente que pegou com 25, cara. Eu não vou ter que matar os 30. Mas tudo bem. Vamos aqui na Porte Turton, que é essa primeira ilha aqui. E a gente vai derrotar o Diablo. E cara, tem chance de vir o Cálice, né? Porque é pouca chance. Acho que é 2% só de chance de vir o Cálice. Ou é 5? Eu só sei que tem pouquíssima chance de vir. Mas eu já consegui pegar um Cálice com Elite Boys, né? Não sei se vocês já conseguiram. Se já conseguiram, deixem nos comentários. Eu já consegui, mas demorou muito. E eu consegui só um, né? Depois desses 30 Elite Boys que eu tô querendo matar aqui, até agora eu não peguei mais. Ou seja, nada fácil conseguir um Cálice com esses Elite Boys aqui. Que eles são... Eles são difíceis de dropar. Eles são difíceis de dropar até as bandanas dele. Eu peguei as 3. Eu tenho as 3 cores aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. A preta, a verde e a vermelha. Elas têm a mesma função. As cores só mudam mesmo por estética, né? Vou aqui usar o meu ataque do... O Z do Electric Clown pra poder chegar aqui em cima. E, ó. Ele sempre tá aqui. É ele, o Diablo. Então vamos matar ele pra gente conseguir mais um Elite Boys. Pra ver se a gente finalmente, né? Consegue pegar a Yama. Que é uma espada que forma aí dupla com a Tuxita. Olha, ele tá me atacando. Eu vou atacar ele. Cadê ele? Ele se esconde. Caraca, eu jurava. Vocês sabiam? A Tuxita e a Yama são as espadas do... Ó, consegui a bandeira vermelha, cara. Consegui de novo, mas não veio cálice. Essa Yama e essa Tuxita eram as espadas do Zoro. Mas as do Zoro são as espadas lendárias aqui do Block Street que a gente consegue. Com um NPC lendário lá no C2, mano. Eu não fazia ideia. Então eu vou ter que voltar no C2 pra conseguir essa espada, né? Apesar de que eu vou ter que voltar no C2 pra fazer muita, muita coisa. Eu vou voltar aqui pro castelo. Vou colocar a minha casinha no castelo. E pra mim pegar essas espadas do Zoro, eu vou ter que voltar lá no C2 e encontrar esse NPC lendário aí. E elas são bem caras, gente. São bem caras e difíceis de pegar. A gente só consegue pegar uma por vez. Mas também dinheiro não é o problema, né? Tem um fragmento e muita grana aqui porque eu nunca giro fruta, gente. Inclusive, eu poderia até girar uma frutinha aqui agora, né, Gacha? E aí? Vai fazer a boa pra gente. Vamos conversar com ele sério. Que tem uma conversa séria com ele aqui. Vamos ter uma conversa séria aqui. Se não me der, isso aqui é uma bazuca, meu amigo. Isso aqui, ó. De tiro a longo alcance, tá me entendendo? Gente, não tô sentindo firmeza no Gacha. Não vou pegar uma frutinha agora, não. Tô sentindo que se eu pegar uma fruta agora, vai vir bomba. Vai vir bomba, literalmente. Então, vou pegar uma frutinha daqui a pouco. Porque eu não quero que venha uma fruta ruim, cara. Vou mostrar minhas frutas pra vocês. As frutas que eu tenho atualmente no meu inventário. Eu tô com duas Dragon. Uma eu achei no chão. Outra eu ganhei de presente. Uma Spirit. Eu ganhei uma Spirit de presente. Mas eu fiz trade com uma Spirit. E eu achei uma Spirit no chão também. As Domini, eu tenho duas. Venom, duas. Shadow, gente. Eu achei essa Shadow no chão no vídeo passado, cara. Eu tenho uma máxima gravidade. Cara, aqui só tá faltando... Aqui é Leopard. E qual a outra fruta mítica que tá faltando aqui? Eu não me recordo. Deixa eu ver qual fruta tá na loja aqui, né? Lembrando que eu tenho a Buda permanente agora. Então, se eu quiser comer qualquer fruta, eu posso. Que é só eu voltar pra Buda. Não tem nenhuma fruta legal na loja. Mas daqui a pouco vai trocar. Bom, vou esperar os 10 minutos pra gente pegar o segundo Elite Boss. Já tem mais ou menos os 10 minutos que eu peguei o último Elite Boss. Que a gente matou lá no porto. Agora, a gente vai pegar de novo um novo Elite Boss. Vamos ver pra onde o Elite Hunter vai nos enviar pra essa missão. E aí, meu caro amigo? Sim. Deandre na Grande Árvore. Nossa, ele tá me dando uns spawns bons. Que eu sei onde ficam os boys. Na Grande Árvore também só tem dois spawns. Tô sentindo que agora o cálice vem, hein? Eu acho que eu vou pegar esse cálice, gente. Tô sentindo. Já deixa o like aí pra dar sorte, né? Vai que ajuda. Nem é por aqui. Nem é por aqui. Daqui do castelo tá mais perto da Grande Árvore de qualquer outro cão. Então a Grande Árvore já é aquela ali na frente. Já vou daqui mesmo pegar o meu barquinho. Da Grande Árvore é um passo pra ir pra Hydra Island. Será que eu consigo pegar o Elite Boss com 29? Porque vai ficar faltando matar só um Elite Boss. Mas daqui pra ali é muito mais rápido. Só que ainda é mais rápido vindo do castelo, né? Então eu vou fazer o seguinte. Vou derrotar o Elite Boss aqui. Vou pro castelo e vamos ver. Será que eu já tento puxar? Ou eu tento puxar logo com os 30? Fiquei na indecisão. Sabia que eu já achei uma Dragon aqui, gente? Eu sempre falo isso. Porque, cara, eu não acredito até hoje que eu achei uma Dragon de verdade aqui. Deixa eu ver se tá pro lado de cá. Pode não estar. Pode estar pro lado de lá. Não é mais? Eu vou por aqui. Ó, não tá. Sempre assim. Sempre assim. Sempre eu acho lá... Eu vejo pelo lado errado. Mas tá aqui próximo já. Vou desativar o... O Haki, senão não vai dar pra ver. Mas ele já vai tá ali em cima, ó. Vê? Ou não era aqui? Ah lá. Tá aqui. É o Deandre. E achei, meu filho. Achei. Já deixaram um like aí, gente? Será que agora o Cálice vem? Tô sentindo, hein? Tem muito tempo que o Cálice não vem. Eu acho que agora é o momento. Se você não deixou o like, já deixa o like aí pra ver se dá sorte. E se vier o Cálice, eu vou fazer a missão da Tuxita também. Tô nem aí. Vai ficar tudo num vídeo só. Gente, será que vem? Pode ser que sim, pode ser que não. Cara, esse estilo de luta é muito bom. Vocês já usaram, gente? O Electric Clown? Que isso? Que isso? Essa magma despertada. Eu tô cheia de vontade de despertar a magma. Olha, meu amigo. Meu amigo, olha só o voo, hein? Vou dar um ataque-se nele. Será que eu consigo matar ele? Não, eu acho que é ele que vai me matar. Quero saber se eu consigo matar ele. Com o meu estilo de luta. Matei. Mano, veio o Cálice. Tô falando. Quem deixou... Mano. Mano, quem deixou o like aí, cara? Quem deixou? Vocês são os... Pô, não desliga quando eu tô falando, não. Vocês são os melhores, cara. Olha só o que a gente pegou. E no servidor privado. Gente, eu vou conseguir pegar a Tuxita. Caraca, eu tô passada. E apareceu uma fruta no radar. Eita que tá bom esse episódio aqui, hein, gente? Gente, peguei finalmente o Cálice. Cara, depois de muito tempo, gente. Tô falando que eu tava sentindo que vinha. Eu atraí a positividade. Vou pegar a Tuxita. Porque agora é o seguinte, gente. Peguei o Cálice e vou ter que matar dois boys, né? Primeiro, eu vou spawnar o Ripindra. Não vou matar ele. Mas vou matar um boys pra pegar a Tuxita. Que é o boys que dropa ela, né? Com 100% de chance. Também vou ter que matar o Ripindra depois, né? Porque eu não vou deixar passar o Ripindrazinho, né, gente? Vou ter que matar ele. E sozinha, porque só tem eu no servidor. Vai ser difícil, gente? Vocês acham que eu consigo? E eu tô com... Vamos ver quantos elite boys eu tô. Eu acho que eu tô com 29 ainda. Eu matei dois, né? Mas vamos dar uma olhada aqui no nosso progresso. Será que eu consigo puxar a Yama com 29, gente? Ou eu vou matar logo um outro elite boys? O que eu faço, galera? Porque, cara, eu tô com o Cálice de Deus aqui. E eu não quero... Eu não quero dispensar ele. Mas eu também quero... Eu quero pegar a primeira Yama. Porque, cara, ela tava sendo muito difícil de conseguir. Então, o que eu vou fazer? Vou buscar essa frutinha aqui. Deixa eu ver se ela tá na Hydra Island. Cara, 900 metros. Se ela estiver na Hydra, eu vou lá tentar puxar. Porque eu já vou estar na Hydra e eu tento puxar a espada. Mas pode estar na tartaruga. Vamos ver. Não, não tá na Hydra. Então, nem vou tentar puxar a espada agora. Calma. Calma que são muitas emoções. Muitas mesmo. Não tá aqui também. Gente, tá onde, será? Será que vai estar lá na ilha da missão que eu tô? No Mar das Gloseimas. A 900 metros daqui. Só se eu fosse de barco. Só que o problema de eu ir de barco agora é aparecer um ser bicho. Ou então uma raia de barcos e eu morrer com esse cálice na mão, gente. Mas eu vou pegar a tua chita também. Você tá doido agora? Esqueça tudo. Vamos ver se eu pego essa fruta. Só tem um servidor, né? Nem corre o risco dela sumir. É, tenho certeza que vai estar aqui na ilha onde eu tô upando. Essa ilha que eu tô upando aqui, falta pouquinho pra mim. Acabar ela. E aí eu vou pegar nível máximo aqui no Blox Fruits. Mas a série não vai acabar. A série é do nível 1 ao nível máximo. Só que eu vou pegar ainda todos os objetos. Vou aprender a virar uma Boucher Hunter de respeito, entendeu? Então não vai acabar por agora, não. Fiquem tranquilos. Tá aqui a 68 metros, gente. 66 metros. Aí, gente, o que vocês acham que é, gente? Eu peguei uma Shadow aqui da outra vez. Agora pode ser uma fruta muito boa, mas também pode ser uma fruta muito ruim. Tô na expectativa. Só tenho que achar, né? Cadê a frutinha, gente? Eu sempre me perco aqui onde tá. Ó, vou devagar. 20 metros, 18... Tá aqui, gente. Caraca, pensei que era Shadow de novo. Dá pra confundir, não dá não? Mas é a escuridão. É a escuridão. Eu já tenho duas, então eu nem vou armazenar. Mas vou deixar aqui já no meu inventário. Ai, caramba. Não, não me mata, não. Olha só, ele tirou da minha vida. Tá doido? Você tá doido de PC, doido? Gente, daqui já... Ó, vou deixar o barquinho aqui mesmo. Daqui eu já vou pro castelo. E vou tentar puxar a Yama. Vou tentar puxar a Yama lá na Idrisland, gente. Será que eu consigo? Quem acredita que eu consigo? Digita. Eu confio aí nos comentários. Que aí, se eu conseguir puxar a Yama primeiro, eu já vou lá e desperto o Hippie Indra. Despertando o Hippie Indra. Dá pra pegar a Tuxita. Vamos ver se eu já consigo puxar. Não, gente. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Caraca, gente. Eu ia fazer a maior loucura da vida. Já pensou? Não, vocês não estão entendendo. Eu tô com o Cálice de Deus na minha mão. Já pensou? Eu não sou digna. Morro? Gente, eu ia morrer. Ia perder o Cálice. Eu não tenho o que fazer, gente. Agora, eu não tenho o que fazer. Eu vou ter que pegar a Tuxita, gente. Caraca, cara. Eu vou ter que pegar a Tuxita. Mas tá. Pelo menos só tem eu no servidor. Então, a Tuxita vai ser a primeira espada que eu pegar. Porque se eu tentar puxar a Yama e eu morrer, gente... Acabou pra mim. A não ser que eu pegasse mais um Elite Boys. Deixa eu ver se ele vai me dar. Ele não vai me dar um Elite Boys agora? Eu acho que não. Olha lá. Não tenho nada pra você. E aí? Ainda corre o risco de eu morrer se eu pegar com 30 Elite Boys. Então, eu não vou arriscar, gente. Eu não tenho coragem. Então, vamos lá. Eu já tenho todas as cores de haki. Então, eu vou ativar aqui. O primeiro haki é o rosa. Vou ativar aqui o haki rosa primeiro. Bom. Ativei o haki rosa. Já vou pegar esse balde de diamante. Que dinheiro nunca é demais, né? Eu tenho muito. Mas eu sempre gosto de ter mais. Agora, eu vou lá na mansão. Trocar de haki. Colocar o haki branco. Ativar o branco. E depois ativar o vermelho. Mas tanto faz. Não precisa ser em ordem. Então, eu vou trocar aqui de haki. Vou pegar, acho que o branco agora. O haki branco. É esse... Não, esse não é. É o white. Esse dele é o colorido. Troquei. Vamos ver se vai estar certinho aqui agora. Ó. Boa. O haki branco. E vamos lá de novo agora pro castelo. Cheguei no castelo. E vou ativar o haki branco. Ainda bem que eu tenho os três. Imagina eu não ter os três haki. E eu precisar ativar os haki aqui e não ter. E agora eu tô no servidor que só tem eu. Ia ser mó loucura. Eu ia ter que chamar alguém pra ativar pra mim. Ainda bem que eu fiz um vídeo pegando todos os haki. E eu me dei muito bem nesse vídeo. Tá aí no canal pra quem quiser assistir. Bom, agora falta só o haki vermelho. Vamos pegar o haki vermelho. A ideia do vídeo era pegar a Yama primeiro. Mas, gente, eu não posso arriscar a perder isso aqui. Então, a gente vai pegar a Tuxita. E é assim, né? Fazer o quê? Eu queria ter pego a Yama primeiro. Mas já que ela também não me quis, me rejeitou várias vezes. Entendeu? Ela vai ficar de lado aí. A gente vai pegar a Tuxita. Agora o haki vermelho que eu não lembro aonde que ativo. Será que é pro lado de cá? Ah, acho que é pro lado de cá. É isso mesmo. Tá aqui, gente. Bom, vamos ativar o haki vermelho. E agora tá os três ativados. Agora é o seguinte, mami. Agora nós vamos ter que despertar o Ripindra aqui. Correr pra Hydra Island. Da Hydra Island, a gente vai ter que... Cara, é uma rolezão que a gente vai fazer. Mas o puzzle da Tuxita é muito bom. Ainda bem que tá de dia. Que vai ficar bem mais fácil de enxergar aqui tudo que eu tô fazendo. Porque vai ficar uma névoa branca em todo o C3. Vamos despertar. Gente, eu tô muito nervosa. Meu coração tá acelerado, ansiosa. E aí, ó. Uma barreira foi quebrada. Boa. Agora, gente. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. Ó lá, ó lá. Ó, ó. Ó quem tá lá. Eu não vou nem mexer com ele. Eu vou correr. Porque aqui tem um tempinho, né? Pra gente matar ele. Então, vamos correr pra Hydra Island. É lá que a gente poderia tentar puxar a Yama agora. Só que eu não vou arriscar, gente. Eu não vou arriscar. Não vou arriscar. Eu não posso morrer. Então, o que que eu vou fazer? Não posso morrer? Vou entrar no portal sem... Eu vou fingir. Porque eu nem tô vendo ela ali. Porque vai dar uma vontade de puxar ela quando eu ver ela ali. Mas eu vou... Eu vou passar assim, ó. Tô invisível. Tô invisível. Dirigo o freio motor. Tô invisível. Tô invisível. Gente, eu tenho que ter cuidado. Eu vou matar logo esses... Esses fantasminhas que ficam aqui dentro. Porque eu não quero nem que eles me encostem em mim. Aqui tem uma portinha que a gente vai entrar. É aqui ou não é? Ih, não. Acho que não é aqui não. É do outro lado. É desse daqui, então. Vamos jogar pra cima. É, aqui, gente. Entrei. É uma porta secreta que tem aqui. Caraca, cara. E aqui que a gente vai ter que passar agora. Então, eu vou passar. Passei já. Gente, tá aqui. Olha. Eu tenho cinco minutos. Ainda bem que eu já sei onde é o spawn. Eu tô com a tocha na mão. Essa é a tocha que eu vou ter que acender em alguns pontos. Aqui da Ilha da Tartaruga. O primeiro ponto, se eu não me engano, é aqui já. Ou não é? Não, não é, gente. Gente, caraca. É isso que me quebra, gente. Que eu não lembro onde é nada agora. Era pra eu ter feito essa rota mais um pouquinho antes. Tem que ser em sequência, né? Em ordem. Aqui, ó. Vou acender o primeiro lugar da tocha. Acendi. A primeira tocha tá acesa. Eu tenho cinco minutos, então eu tenho que ser um pouquinho mais rápida aqui. A segunda tocha é aqui? Não, gente. A segunda tocha é em algum lugar? Calma, eu vou achar. Gente, pelo amor de Deus. Eu não posso ficar sem essa toxita, não. Eu tenho que pegar ela agora ou nunca. Aqui, achei o segundo local. Acendi o segundo local. Agora, o terceiro, gente, é lá na casinha do abacaxi. É lá onde ficam os abacaxis, que se eu não me engano é por aqui. Vou ativar o agility pra mim ser rápida, porque eu tenho cinco minutos, gente. Cinco minutos passa muito rápido. Principalmente quando a gente tá com pressa. Aí que passa rápido mesmo. É aqui o terceiro local. Né? É aqui? Não, é mais em cima. Se eu não me engano é aqui, então. Aqui. É aqui, o terceiro local. Acendi. Gente, eu não tô nem acreditando. Agora, o quarto local é ali onde ficam os piratas da floresta. E o quinto vai ser lá onde fica um navio. Tá abandonado ali atrás da ilha da tartaruga. Acendi aqui. Eu acho que é aqui, gente. Não é aqui, cara. Tá, então é lá. Então, se não é aqui... Se não é aqui, é lá na... Eu já acendi três lugares. Só faltam dois. Então, é aqui nesse navio. Ó. Aqui. É aqui. Três. Acendi, gente. Agora sim, é ali naquela mansãozinha. E eu vou ter que matar um boys agora. Depois que eu... Eu nem sei o nome desse boy, gente. Bom, gente. Agora é a hora. Cadê? Cadê? Gente, é agora. Bem feito. Você pode entrar no meu esconderijo agora. Parece que tá dando uns porros, né? Bem feito. Mas é um feito bom. Bom, acendi todas as tochas. Agora eu posso entrar no esconderijo dele. Aonde é o esconderijo dele? É lá pra perto aqui do começo. Caraca, cara. Eu tô muito nervosa, gente. Vocês não estão entendendo. Porque eu sei que eu tenho cinco minutos. Eu não sei se eu tenho cinco minutos no total. Eu tenho que fazer tudo. Matar o boys, fazer tudo. Ou se é cinco minutos que era só pra acender a tocha. É aqui, gente. O esconderijo dele. Que boys é esse? Longman. Vou dar uma pesquisada nele aqui. Bom, gente. O Longman. Ele é um boys. Difícil de matar. O Wiki tá pedindo pra gente manter uma distância dele. Então eu já vou ativar a Buda, né? Porque na Buda, com certeza, eu vou conseguir manter distância. Porque a Buda é enorme. E olha, ele não é difícil de matar. Tô conseguindo atacar ele com ataques breves. Mas eu vou usar... Olha, gente. Ele é forte. Ele é forte. Cadê ele? Gente, piratas foram vistos por cima do castelo. Que susto. Achei que eu tinha feito alguma coisa errada aqui. Meu Deus. A Siri começou a falar sozinha ali do nada. Tô quase conseguindo matar ele. Gente, eu vou pegar a Tuxita com 100% de chance. Aqui. E eu vou ganhar o título de espadachim também. Ó. Caraca, agora eu ganhei a Tuxita, gente. Espadachim Celestial. Que que é isso, gente? Gente, eu não imaginava pegar a Tuxita. Agora, nesse momento da série. Eu achei que ia ficar pro próximo episódio. Ou então, quando eu achasse o Cálice. Mas eu achei. Eu não esperava. Deixa eu desativar aqui pra ver. Vamos lá matar o Ripindra agora, né? Caraca, mano. Você tá doido. Meu pai amado. Eu vou dar o último golpe no Ripindra com a Tuxita. Que aí eu vou masterizar ela no full. É. Vamos pro castelo, gente. Meu Deus do céu. Eu não tô acreditando. E eu vou colocar esse título de espadachim. Eu não tô nem aí. Porque vocês sabem. Quem me acompanha desde o começo da série aqui. Sabe que eu tava doida pra ser espadachim desde o começo, né? Então. Opa. Piratas. Ah, os piratas estão se aproximando aqui do castelo. Vamos matar ele rapidão antes de matar o Ripindra. Porque aí a gente ganha uma frutinha aqui, né? Eles já estão aqui mesmo. Será que eu vou ganhar alguma coisa? Gente, só que eu tenho que ser um pouquinho rápida, né? Porque matar o Ripindra não vai ser nada fácil. É capaz até dele desespawnar. Eu não consegui matar ele. Tomara que isso não aconteça. Ele é demorado, né? Eu não tô nem acreditando que isso tá acontecendo. Eu juro pra vocês. Já pensou eu mato o Ripindra e pego a mini-ouro? Não. Isso não é possível. Será que... Será que é possível? Vamos ver. Eu acho que eu vou ganhar uma Bloxfruit agora. E não... Ainda não. Tem que matar bastante pirata aqui. Ó, tem que matar esse ainda. Caraca. Era pra mim. Tá pegando já o Ripindra. E tô com medo dele desespawnar. Será que ele vai desespawnar? Gente, consegui uma Bloxfruta. A Falcon. Falcon Fruit. E eu tô com a escuridão e com a Falcon. A faca eu também já tenho no meu armazenamento. Não dá nem pra... É... Pra guardar. Bom. Ripindrazinho. Você é um danado, ó. Você é um danado. Ai! Gente, ele tá me batendo já. Travou tudo. Travou tudo. Eita bexiga. Bora. Pera aí, Ripindra. Pera aí, Ripindra. Ripindra. Você não pode me matar assim. Você tá achando o quê? Ih, gente. Vou ter que bater muito nele com a Buda. Muita coisa. É... Vou ativar o hack de desvio aqui. Mas olha, eu duvido que adiante muita coisa. Tô batendo muito nele. Mas ele me ataca bastante. O golpe dele é fatal. Eu vou tentar masterizar a Toshita matando ele, né? Será que eu consigo, gente? Deixa o like aí. Já se inscreve no canal. Pra ver se a gente vai conseguir aí. Me dá sorte. Mano, eu vou tentar usar uns ataques. Porque, né? Não tá sendo fácil. Já tô com a metade da vida. E ele nem tá com a metade da vida dele. Ó. Vou ficar de longe. Pior que esses ataques aqui. Que eu tô tacando nele. É tudo que vai pra cima dele. Eu não posso ficar indo pra cima dele, não. Porque... Senão, ó. Consegui desviar. Mas ele me dá muito dano. Olha. Eu já dei 100 mil de dano nele quase. E nada dele chegar com a vida na metade. Ai, merda. Vou dar uma voltinha aqui. Gente, eu não tô acreditando nisso, não. Eu peguei a Toshita. Ah, mas se eu morrer, eu acho que eu volto pra cá, né? Dá pra matar ele. Eu não vou morrer de vez. Gente, que voz difícil. É a primeira vez que eu tô solando o Hippie Indra, gente. Solando e vou morrer. Eu tenho quase certeza. Será? Será que eu vou conseguir matar ele? Ó, acho que não, hein? A minha vida tá muito pouca. Ó, desviei do ataque dele sem o instinto. Vou dar mais uma desviada aqui. Pra ver se dá um tempo de carregar um pouquinho os desvios. Ó. Ah, consegui um macete aqui. Não sei se vai prestar, não, mas... Caraca, ele desespawnou. Ah, eu demorei pra matar ele, gente. Eu não acredito. Eu ia masterizar a Toshita nele. Essa bomba aqui. Não acredito que isso aconteceu. Pelo menos eu peguei a Toshita, né? Ele é muito difícil. Se eu soubesse, eu nem tinha matado os piratas. Mas eu matei os piratas tão rápido também que eu acho que... O tempo que eu matei os piratas, eu nem perdi tempo. Foi tão rápido que eu acho que... Se eu não tivesse matado os piratas, eu também não teria conseguido matar o Hippie Indra. O que vocês acham? Porque não ia dar tempo de qualquer jeito. Mas de qualquer forma, não tem problema. A gente mata o Hippie Indra de novo quando pegar o cálice. Pra tentar pegar a Miniora ou alguma outra coisa. De qualquer forma... Ele tava morrendo pra mim, tá? Eu não morri pra ele não. Eu ia solar ele, eu tenho certeza. Pô, toda hora que eu tô tentando armazenar, eu tenho que soltar essas frutas aqui. Vamos ver se o Gacha vai dar uma fruta legal pra gente. Porque agora, gente, o Gacha vai ter que entender que se ele não me der a fruta... Olha o que vai acontecer com ele, ó. Deixa eu ver essa tuchita aqui, cara. Olha só, Ana. Ela é muito bonita. Quando eu tiver as duas, eu vou fazer a CDK. Eu vou ficar numa felicidade. Vocês não estão entendendo. E ela comeu o Haki vermelho. Combinou demais, demais. Tá doido. Vambora, Gacha. Agora você vai ter que me passar uma frutinha boa aí. Vamos conversar com ele. Hello, tudo bem? Caraca, tá cada vez mais caro. 360 mil, uma frutinha. Vou até fechar os olhos, vou fechar os olhos. Vou abrir agora, hein. Pô, mano. Caraca, cara. Mas pelo menos é uma fruta que dá pra me armazenar. Não dá? Que isso, não acredito. Vou deixar lá no castelo, então. Vou lá pro castelo e deixar essa frutinha aqui. A galera que vier por aqui, né? Aí, ó. Vai encontrar aí. Uma barreira, uma escuridão e uma falcon. Eu vou matar esse boss aqui, o Capitão Elefante. Pra ver se a gente consegue masterizar a Tuxita. Eu vou dar bastante soco nele. Ele é bem difícil de matar. Mas eu vou dar bastante soco nele com o clique do Electric Cloud. E vou finalizar com a Tuxita. Pra gente ver pelo menos um primeiro ataque dela aqui. Se masterizar rápido, né? É que eu tenho 2x de maestria. Que eu ganhei do FBR. Mas eu não sei se vai ajudar masterizando rápido. Pô, ele tá conseguindo me dar dano. Esse Capitão Elefante, ele é um danado. Ele é um danado. Ó, a Tuxita tá dando dano pra caramba nele. Eu não imaginava. Olha, 25 mil de dano já. Só batendo nele com a Tuxita. Ó, masterizei ela, hein? Mas eu acho que eu não vou levar pro 150. Mas olha só, eu tô masterizando muito. Ó. Masterizando. Masteriza. Gente! Eu quase levei pro 150. Levei pro 125 de maestria matando esse boss. Vou ter que pegar outro boss. O Pirata Bonito. Nossa, mas o Pirata Bonito é tão difícil de matar, gente. Tô tão feliz. Era pra ter pego a Yama, peguei a Tuxita e tudo certo. Essa daqui e uma que ele fica com uma áurea roxa. Um poder roxo aqui que ele ataca na gente e dá muito, muito dano. Mas ele não vai conseguir me dar dano não, porque ele não é palio para mim. Ai, só foi eu falar que ele já tirou meu haki. Ó, mas ele até que tá sendo fácil matar ele hoje. Da outra vez que eu matei ele. Nossa senhora, eu passei foi raiva. Quem viu aí no canal, gente, ele me matou várias vezes. E pra piorar, além dele tá me matando, eu tava nascendo lá na Hidra. Tipo assim, eu tinha que dar mó volta ao mundo pra conseguir chegar aqui de novo. E ele me matava de novo e eu ia pra lá de novo. Passei muita raiva. Mas ó, até que... Até que, gente. Olha a minha vida aqui. Ai! Sei não, hein. Ai, gente, não consegui dar dano nele direito. Vou tentar fugir dele aqui. Ó, fugir dele pra desviar. Porque senão, meu filho, vai ter o que eu fazia, não. Agora eu vou só com a Tuxita, gente. Que eu já tirei bastante da vida dele. Ó, consegui desviar sem o haki. E vamos ver se eu consigo matar ele. Finalizar ele com a Tuxita. Porque ainda tem bem pouquinho da vida dele aqui agora. Eu só não posso morrer. Porque eu acho que se eu morrer aqui, eu vou lá pra ilha da Hidra, gente. E eu não quero ir pra lá, não. Senão vou ter que demorar. Vai demorar muito pra me chegar aqui de novo. Matei. E masterizei o primeiro ataque, tá? Masterizamos o primeiro ataque. E bora ver qual vai ser o primeiro ataque. Novas skins, desbloqueada. Vamos sair aqui por esse portal. E vou atacar aqui algum NPC. O primeiro que aparecer na minha frente. Cadê? Cadê? Esse aqui mesmo. Esse cidadão aqui. Aí, ó. Você mesmo. Você que vai sofrer as consequências. Que isso? Caraca, gente. Tá muito bom isso aqui. Muito bom. Deixa eu colocar aqui o meu status todo em espada. Que eu ganhei. Ó. Ó. Meu filho. E carrega rápido, hein? Quanto mais segurar, mais dano dá. Que isso, gente? Eu vou ter que virar a espadachinha, cara. Não tem jeito, não. A espadinha neles aqui, ó. Tô passada ainda. Vocês que desacreditaram aí, ó. Tá aí. É isso, pessoal. Você que assistiu até aqui, deixa seu like. Se inscreve aí no canal. E comenta. Se você já tem a espada toshita. E se você joga com ela, tá bom? Que eu vou estar de olho nos comentários. Um beijo. E até a próxima aventura. Fui. Tchau. 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 Tchau.